Ãaauaauauauuauuuu AAAAAAAAH Queira oitinho fubol! Eh! Tau, guau guau possu... Tau guau guau possu... Tau guau! Ha 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 ha! Eh! Eh! Tau guau guau possu... Ha 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 ha! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Vem, vai te pôr! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! GRASS 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 Aaaaaah! AAAAAA! AAAAAAAA! HAHAHAHA! HAHAHAHAHAHA! OOh! Ele tentou isso. HA 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 HA! Aaaaah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.